Olá, este é o programa de Iniciação Científica. Eu sou a aluna Priscila Cortes do Prado Miranda e fui orientada pela professora Dayane da Costa Bainardi. A minha pesquisa teve como tema Sustentabilidade, Programa de Desenvolvimento Sustentável e Panorama dos Indicadores Aplicados em Serviços de Alimentação. Para uma breve introdução, a sustentabilidade é a maneira que se deve agir perante a natureza para que seja possível a manutenção dos recursos naturais a fim de satisfazer as necessidades dessa e das próximas gerações. O setor de serviços de alimentação gera vários benefícios, inclusive na economia de um país, mas esse crescimento econômico, apesar de ser benéfico, favorece o uso insustentável de recursos naturais, levando a uma crise ecológica global, trazendo a necessidade de uma mudança. Visto isso, essa pesquisa teve como objetivo implementar um Programa de Desenvolvimento Sustentável que transforme restaurantes comunitários em unidades sustentáveis. Participaram da realização do Programa 12 Restaurantes Comunitários do Distrito Federal. As unidades foram avaliadas por meio da aplicação de um questionário do tipo checklist já validado sobre práticas sustentáveis para a identificação dos pontos críticos a serem melhorados. Tendo esses resultados como base, foram elaboradas e ministradas as oficinas sustentáveis. E, ao final, o questionário inicial foi reaplicado com o objetivo de avaliar a eficácia do plano de intervenção no intuito de avaliar melhorias das atividades e a percepção dos gestores para identificar se as oficinas contribuíram para gerar reflexão e mudança entre os funcionários. De forma presencial, a primeira oficina abordou temas como a geração de resíduos sólidos, o uso de água e energia elétrica por meio de dinâmicas, onde os funcionários participaram ativamente e também na exposição de cartazes e adesivos informativos acerca desses temas pela unidade. Também de forma presencial, a segunda oficina teve como principal tema abordado a sustentabilidade e seus três pilares, além da elaboração de cardápios sustentáveis, a importância da coleta seletiva, a entrega de um e-book de receitas com foco em aproveitamento integral dos alimentos e de um certificado de participação. Alguns resultados mostram que a quantidade de atividades sustentáveis realizadas aumentou de maneira significativa em relação a antes e depois das oficinas ministradas. 33,3% das unidades passaram a ter metas para o uso racional de água, 44,4% das unidades passaram a não usar água para derreter gelo ou descongelar alimentos, 33,3% das empresas passaram a não utilizar refrigeradores de ar, prezando pela ventilação natural para manter o conforto térmico, 33,3% das empresas passaram a realizar coleta seletiva, 66% das empresas passaram a ter uma política com o fornecedor ou especificação de aquisição em um lugar que favorece a aquisição de produtos locais para alimentos processados na unidade. E além disso, poucas equipes dessas empresas já haviam passado por treinamento ambiental que tratasse sobre eficiência energética e hídrica. E após as oficinas, a taxa subiu para 44,4%. Em se tratando de treinamento sustentável que abordasse os fundamentos da sustentabilidade, a taxa subiu ainda mais, para 55,5%. E por fim, 100% dos entrevistados responderam que as oficinas sustentáveis foram importantes e geraram mudança entre os funcionários. Pode-se levar como considerações finais que atividades produtivas das empresas do setor de alimentação geram alto impacto ambiental. E a falta de informação a seguir do tema, infelizmente, leva a maioria das pessoas a pensar que para implementar ações de sustentabilidade no dia a dia é preciso muito dinheiro e esforço. Mas, viu-se que algumas ações são possíveis de serem implementadas sem esforço e trazendo vários benefícios, inclusive financeiro, ao meio ambiente e à empresa. As oficinas contribuíram para mudanças de atitudes positivas entre os funcionários, deixando em evidência a importância de desenvolver oficinas sustentáveis para conscientizar a população sobre o compromisso que todos devem ter em manter os recursos naturais para as próximas gerações. E é imprescindível que se desenvolvam mais trabalhos como este para que haja mais interesse pela educação e sustentabilidade ambiental, levando responsabilização, reflexões profundas e gerando mudanças reais no estilo de vida da sociedade para garantir um futuro melhor. Obrigada.